Mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu tô com a dor nas costas, que eu dei um jeito, eu tô falando no WhatsApp, não tá nem isso. E o que a gente vai fazer? Hein? Pega, olha, toma no teu cu pra ele. É um visto grande desse aí. As pessoas criticam o estilo do Kung Fu, eu vou demonstrar aqui que Kung Fu é muito eficiente. E como o Kung Fu se originou nos movimentos dos animais, eu vou demonstrar, a primeira demonstração vai ser no animal. Kung Fu vs. Body. Vai, queracudo! Vai, queracudo! Vai, queracudo! Calma aí! Como é que é? Além de povo, não é bicho? Eu tenho um jeito de viado? Tem! A minha mãe fala que todo viado reconhece o outro. Respeito? Vai procurar emprego? Eu procuro emprego, não encontra eu. Mas você tem que ter força de vontade. Eu tenho força de vontade, só falta vontade de fazer força. Mas você quer trabalhar? Você arranja um emprego pra mim? Posso conseguir! Eu quero! Se você não fosse o que você é hoje, o que você gostaria de ser? Você queria ser o que? Eu queria ser um avião! Pra que? Pra mim poder observar as maravilhas de cima para baixo. Eu queria ser um pinico! Pra que? Pra observar as maravilhas de baixo pra cima. Me diga onde você nasceu! Eu nasci no hospital! Eu quero saber o canto! Pois no canto tá parede! Tem lugar! Em cima da cama! O estado! A minha mãe tava no estado de gravidez! Me diga onde ela deu mão, hein? E desde quando ela é da Coelho? A parte fala a sua naturalidade! Me dê um exemplo! Eu nasci no Piauí! Quem que eu sou? Piauí do! Eu sou Piauí do! Piauí do! Me diga quem nasce no Chile! Chilito! Chileno! Chileno! Me diga quem nasce na China! Chinelo! Chileno! Chinês! Me diga quem nasce no Pará! Paralítico! Paraense! Paraense! Me diga quem nasce no Alagoa! Saco, gira, peixe, rango! Alagoano! Alagoano! Me responda quem nasce no Maranhão! Macumbeiro! Maranhense! Maranhense! Me diga quem nasce na Bahia! Preguiçoso! Baiano! Baiano! Me responda quem nasce em Brasília! Ladrão! Que ladrão! É multado, senador, cobrador de ruas! Ladrão de ruas! Até um certo tempo é que estarão lutando atrás de aumento de salário! Aumentaram um real e duas horas de trabalho! Quem nasce em Brasília é brasiliense! Brasiliense! Me responda quem nasce no Bom Jardim! Pistoleiro! É fortalecência! Fortalecência! Minha irmã nasceu no Rio! O que que ela é? Piranha! Ele é cariose! A melhor respeitação toda a sua casa! Você não dá não! Eu dou! Diga três vezes que dá! Eu dou! Eu dou e eu dou! Aproveite o motorista! Ele tá dando aí! É o fato de você dar o rapaz! Senhorita! Senhorita! Eu tenho cara de ladrão! Seja sincera! Eu era ladrão! Você roubava onde? E tentei de roubar dentro desse ônibus! Dentro do grande circular! Eu roubei uma carteira! Sim! Dei sinal! Desci! Quando eu abri a carteira era minha! Já tinha um roubado! Mas eu me arrependi! E fui pra igreja universal! Pedir perdão e receber a bênção! Cheguei lá e tava todo mundo cantando! Não era ruim! Quem tem cem vem cá pra frente! Quem tem cem vem cá pra lá pra trás! Aí eu gritei! E eu que tô sem nada! Ele chou satanás! Eu vi, viu, senhor? A chapa da senhora já sai! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto